Fala, turma linda! Tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo, né? Valdinei Riva já toca e estamos apresentados, né? Olha a cabeleira do Zezé! Será que ele é? Será que ele é? O que que é isso, Valdinei? Nem é carnaval! Realmente não é carnaval, não! Então, por que você está cantando essa música, Valdinei? Bom, eu tô cantando essa música porque, né, gente? Eu recebi aí uns directs no Insta, né? Das pessoas aí me perguntando algumas coisas, Valdinei é, Valdinei não é, Valdinei não sei o quê. Então, a gente vai falar a respeito disso para as pessoas, né, gente? Antes de mais nada, né? Não estou com raiva das pessoas que me mandaram, tá, gente? Vocês são curiosos, né? E Valdinei vai falar a respeito disso, já que vocês querem saber, Valdinei está aqui, né? Pra quê? Pra falar, pra responder, não é verdade? Isto! Então, quem não me conhece, Valdinei Riva, se já chega chegando, deixa o seu joinha, tira do bolso, tum, taca aí, gruda na telinha, estamos juntos, espero que vocês gostem da coisa toda, tá? Isto aí, acompanha! Bom, fala, né, turma linda, né? Filhotes queridos, né? Bom, filhotes, pra início aí da nossa conversa, a gente vai deixar claro aqui uma coisa, né? A gente aqui que é youtuber, que é influencer, né? Que as pessoas aí chamem aí do que quiser, né? A gente se expõe já ao extremo, né? A nossa vida, né? Principalmente aqui no canal, que a gente mostra aí a nossa rotina, a gente expõe a nossa casa, né? No meu caso, né? A minha casa, os meus cães, minha rotina diária, enfim, né? Mas eu recebi alguns directs do Instagram, dizendo o seguinte, Valdinei, você disse aí em suas lives que você é casado e nunca mostrou sua esposa. Será que a sua esposa não é um marido? Bom, me mandaram isso, né? Bom, você posta passando roupa, limpando casa, fazendo comida. Cadê a sua esposa que não faz nada em sua casa? Na verdade, você que é a dona da casa, se você é casado, quer dizer que sua esposa trabalha e você fica em casa? Bom, essas foram as coisinhas lá que eu recebi, né, gente? Em momento algum, essas coisas me constrangeram, tá? Muito pelo contrário, não estou com a raiva das pessoas que deixaram isso lá, tá? A gente vai estar aqui esclarecendo essas coisas então, beleza? Bom, eu disse que isso foi no direct, né? Então, primeiramente, as pessoas que se dispuseram lá, né, a mandar as mensagens, os directs lá, eu vou ser bem claro, né, e sucinto, né? Qual a diferença que isso vai fazer na sua vida, né? Quando eu digo na sua vida, eu me refiro exclusivamente às pessoas aí, né, dos directs, das mensagens, né? O que isso vai mudar, né, na sua vida? Se eu aqui dizer, né, que eu tenho uma esposa ou que eu tenho um marido, né, não entendo o que isso pode fazer diferença na vida de alguém, né? Eu, sinceramente, pouco me importa aí com a vida pessoal das pessoas, né, o que elas são, o que elas fazem, né? Eu gosto das pessoas independente do que fazem, caso, claro, desde que sejam o quê, né? Desde que sejam pessoas íntegras, honestas, pouco me importa lá o que acontece lá entre quatro paredes, lá, entre aspas, né, na casa delas, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Eu tenho exatos 22 anos de quê, gente? De relacionamento, né? Se eu não mostro, né, a pessoa a qual eu sou casado, é por puro respeito, porque a gente preza, antes de mais nada, a respeitabilidade, né, pelo que o outro, né? Se a pessoa não quer ser exposta em nosso canal, não será, na verdade, a menos que a pessoa queira. Então, o dia que a pessoa quiser aqui, né, ser mostrada, né, a todos, né, para que esta curiosidade, a gente, né, entre aspas, né, força nada, né? Assim será. E não vou aqui ficar debatendo em cima de sugestões, né, do que as pessoas acham aí, né, a meu respeito, né? Tão pouca aí eu vou estar mencionando aí nomes, né, ou dizendo o nome, né, da pessoa ao qual, né, Valdinei é casado, como eu disse, há 22 anos, né? Muito tempo, né, gente? Uma vida inteira, né? Então, é isso aí, né, mas a insistência de alguns aí, né, na especulação é tremenda, né, que apenas posso dizer assim, né, continuem aí especulando, né, e fiquem curiosos, porque no momento certo, caso, né, este momento exista, né, a pessoa vai aparecer aqui, né, no nosso cantinho. Então, né, as pessoas, sem axômetros, né, gente, do que não sabem, né, e se sabem, que acho pouco provável, né, porque eu sempre fui, assim, uma pessoa muito reservada, né, na minha vida íntima, né, acho bom saber que não tenho problema nenhum a respeito aí da minha sexualidade, muito pelo contrário, sou muito bem resolvido, né, que isso fique claro aí para as pessoas também, né? E pouco importa para mim também o que as pessoas pensam, né, a respeito disso, né? E quando eu digo isto, é com maior respeito, né, é com maior respeito sempre, né, que eu sempre mantenho, né, portanto, é, vou aqui, é, não vou aqui polemizar nada, né, a respeito desse assunto, né? Pensem aí o que quiser, né, eu tenho certeza absoluta que isto não é algo aí o quê? Significante para as pessoas que gostam aí do nosso trabalho, que pouco importa a vertente que será exposta, não é verdade? Mas não será, né, porque, é, minha intimidade, né, diz respeito somente o quê? A mim, né, pelo menos eu penso assim, né, então me perdoe aí, né, as pessoas que divergem disso, né, Valdinei também não é dono da verdade, muito pelo contrário, né, gente, a gente respeita a todos sempre, né? Mas eu fico impressionado aí, né, com a curiosidade das pessoas, né, vão além aí do bom senso das coisas, né, mas enfim, a curiosidade matou o gato e o meu cachorro está latindo, né, como sempre, mas faz parte que todo mundo já sabe e já me conhece aí. As pessoas aí do direct, né, eu posso apenas mencionar que a vida pessoal aqui, né, não vai ser exposta, né, pelo menos não por agora, então só me resta vocês directs ficarem o quê? Na especulação mesmo dos fatos, né, porque de mim, agora, não falta nem um simples sorry, né, sorry darling, né, paciência. Minha intimidade não é coisa, né, gente, a ser exposta aqui, né, pelo menos não por enquanto, né, quem sabe eu mate aí a curiosidade de vocês, quem sabe, isso vai depender de inúmeros fatores, né, mas por agora somente o quê? O sorry mesmo, tá? Então é isso aí, um beijo carinhoso a todos os meus queridos filhotos do canal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu quis responder aí essas coisas que me perguntaram, está respondido, tá? Então um beijo no coração, até o nosso próximo vídeo, o Faldinei está muito feliz com toda repercussão da coisa toda, tá? Obrigado a todos que acreditam no nosso trabalho, um beijo carinhoso, até o nosso próximo vídeo, fui!